Vamos lá, vou começar esse vlog com essa resenha rapidinho dessa fralda da Pampers. Pampers é Pampers. Ela é tamanho M, veio 21 unidades. Eu não sei o valor porque o Rubinho ganhou. Então, essa fralda eu já tinha usado na Isabela há um certo tempo atrás. Ela é bem plástica. Tem um plástico mesmo. Ela esquenta um pouco, mas ela segura bastante, que é o que a Pampers promete, né? É uma fralda com valor maior, não é uma fralda baratinha. Então, ela segura bastante o xixi à noite. Eu usei ela duas vezes à noite porque a Ecológica eu tinha lavado e não secou a tempo. O Rubinho tá aqui atrás de mim. Então, em quesito segurar o xixi, ela é muito boa. Mas como a gente mora aqui no Ceará, a Fortaleza é quente, então ela acaba esquentando no bebê. Outra coisa que ela me deixa desejar é essa parte aqui, essa aba, eu achei muito pequena. É tipo um DNT, né? E é pequena no meu bebê. Não sei se é porque o tamanho já tá pequeno nele. Mas ela fica, tipo, apertando a perninha. E essa partezinha aqui segura bem, não machuca, não é cortante. Então, ela é uma fralda boa pra usar. Mas, assim, colocando ela e a hipopó, a hipopó ganha. Pois é, e a hipopó é muito mais barata. Mas a qualidade da hipopó pra essa daqui é melhor. A hipopó tá bem segura e é mais econômica e vem mais fraldas no pacote. Tipo, a hipopó, eu comprei ela a última vez de R$25,50 unidades. Essa aqui, eu acredito que ela tenha sido no mínimo, no mínimo, R$20,00. No mínimo isso. E vem 20 unidades. Então, se você gosta dessa fralda, é boa. É boa. Mas se você quiser uma fralda mais barata que essa e com a qualidade melhor que essa, eu ainda indico a hipopó. Ela tem o gelzinho bem forte, como eu falei, né? Segura bastante o xixi. Não esquenta essa parte aqui, é bem gostosinha. Não assou o neném. Não foi alguma coisa assim que incomodasse ele. Mas essa parte de fora é bem plástica, ó. Chega e faz barulho. Eu não sei fazer resenha. Tô dizendo a minha opinião sobre a fralda. E é isso, vamos começar o vlog. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é quarta-feira. E eu tô com a casa inteira pra arrumar. Roupa pra engomar, roupa pra lavar. Rubem tá dormindo. Tem um vídeo pra editar, que eu ainda não fiz a edição. Não tô falando aqui não, viu, gente? Eu tô só aqui porque eu tô assistindo o vídeo. Tô tomando café. Agora são nove e meia. Rubem acorda cinco horas da manhã. Aí ele vai até sete. Eu espero as minhas irem pra escola. Dou baio nele. E ele veio dormir agora. Pra você ter ideia. E tá sendo bem corrido o dia. Porque ele não tá dormindo na tarde muito. Tá dormindo pouco. Ele tá muito, muito brincalhão. Quer brincar o tempo todo. E eu não tô conseguindo fazer as coisas. Não tô dando conta mesmo. E tô levando assim. Não posso pirar, né? Tenho que ficar tranquila. Então eu vou fazendo o que vai dando pra fazer. E eu vou fazer aqui o que der pra fazer hoje, nesse dia. Vou vlogar hoje o dia inteiro. Quando for a noite eu termino. Termino. E a gente vê o que eu consegui fazer. Primeira coisa que eu vou fazer hoje agora, nesse momento, é tomar meu café. Então, cuida, amiga. Então, deu uma arrumadinha aqui bem, bem, bem bagunçada. Arrumadinha. Só fui tirar as coisas do sofá, que tava cheio de coisa. Ele já chorou, dei peito. Aí levantei agora. Vou lavar a roupa. Então, separei aqui. Aqui são paninhos. E aqui são roupinhas e sapatos. Aqui é o véu, que eu tiro um e coloco o outro. Acabou que tá sem nenhum agora no berço. Esse macaco aqui é pra um próximo mês versário. Que eu não sei qual será ainda. Que será do safári. Tava lá na minha mãe. Eu peguei e vou lavar. Tem esse e tem outro. Agora eu vou começar aqui, antes que ele acorde. Ele chorou um pouquinho, mas parou. Então, vou aproveitar. Vou começar pelas roupinhas. Que aí eu lavo e estendo. Quando o berço chegar, ele estende pra mim os lençóis. Vou ensaiar as fraldas. Olha as roupas que eu tenho que lavar. Essas do Rubinho aqui fazem dias que eu tenho que lavar. Elas ainda não deu certo, mas vai dar certo hoje. E é porque eu levei muitas pra minha avó e lavei lá. Aí tem as fraldas também aqui. Que foi de ontem à noite. E que eu tenho que tirar daqui. Que eu coloco pra secar. Pra fazer chá. Caso alguém tenha dor na barriga, é muito bom chá de casca de laranja. Aprendi com a minha avó. Então agora eu vou separar aqui as roupas e vou começar. Aprendi com a minha avó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, a Belinha, a Belinha, né? É, as massas já estão prontas, agora eu vou rechear, vou fazer uma de frango e uma de queijo. E a receita tá lá no canal do Berguinho, eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários. É bem fácil essa pizza, ele ensinou quando tinha Carol, então se você quiser aprender, vai lá no canal do Bebê. Tchau, tchau. Agora eu ensinou, tá bom, Bebê, essa pizza? Não gostei de frango. Mas tá comendo. Tá comendo, mas é bom, é bom, eu gostei. O que foi que você ensinou? Pra tia Carol. Se você quer ver a receita completa, pode passar lá no meu canal. O link vai estar nos comentários que eu irei colocar lá. Eu vou me laver que eu deixo, eu dou a minha, porque eles vão falar da música, tá bom? Pode ir, vai. Você vai aprender a fazer essa pizza gostando, sei lá, pra vocês. Qual foi a receita? Qual foi a receita? Receita de pizza de liquidificador. E aí, tu lembra ainda? Lembro. Eu diz aí, vai. Tá bom, o resto tá lá no vídeo. Tá. É um escorpião, nós estamos estudando. Estamos estudando e a Bel. Não é, Bel? Sim. E o Bebê tá aqui. O Bebê, o Rubim tá aqui, ó. Eu gostei desse. Ó, a Bela já fez essas questões. Estamos estudando as, es, is, os, us. Né, Belinha? É. Olha o que ela fez. Que nome é esse? É... É... Lápis. Pronto. E esse? É... Lê? Lê? É... T com E? T. T? Anda? T? Rá. Nis? Tênis. Tênis. E esse outro? Vês? Vê-ti-do. O outro? Ó. Culo. O outro? É... Esse aqui. Olha pra cá. Lá? Pis. Como é? Lápis. Muito bem. Vamos continuar aqui. Cadê o sapato? Cadê o sapato? Deixa eu ver. Deixa eu ver o sapato. Cadê? Esse sapato é um fofoqueiro. Amor. Vamos lá. Eita, que delícia. Caramba. Ai, que coisa linda. Minha forma é pequena. Misericórdia, misericórdia. Rubem. Eu aguento essa pessoa. Eu aguento. Eu aguento essa pessoa. Eu aguento não. Voltei pra finalizar o vlog. Hoje é sábado. Ele não vai deixar eu falar. A nossa semana foi uma benção. Mas foi assim, muito, muito corrida. Muito, 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 muito. As noites foram muito intensas. O Rubem está nascendo o dente. A gente acha. Porque ele não dormiu bem essa semana. Pode ser um salto de crescimento também, né? Pra fazer cinco meses agora. E ele se desenvolveu muito. Vou falar sobre isso no diário. Ele está muito, muito, muito esperto. Muito, muito tudo, né? Ai, minha maior situação. Eu fiquei boa da gripe, graças a Deus. Não consegui fazer partida nessa semana. Não consegui. Foi uma semana, assim, daquelas... Daquelas bem tensas. Mas passou, graças a Deus. Estamos todos bem. Eu até tenho um tema pra falar. Até apagou da minha mão. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre prioridades. Se você percebeu, eu estou fazendo menos vídeos. Estou postando menos vídeos. Eu contei um pouco no outro vlog. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Mas vai dar certo. Eu vou me organizar melhor pra ir editando. Porque essa semana não deu mesmo. Eu preferia... Eu preferia dormir de madrugada. Porque durante o dia ele não dormiu bem. Ele passou a semana toda dormindo soninhos pequenos durante o dia. Então, à noite, eu priorizava dormir. Mas vai ser... Ontem foi melhor. Ele já dormiu. Tanto que eu editei o vlog ontem. Que foi sexta-feira. Então, eu vou... Nós estamos em adaptação, né? A Bela tá aprendendo a ler. E o Rubem, nesse período de mudança, né? Quatro pra cinco meses. Tá chegando aí o período de alimentação dele. Dentinho nascendo. Então, tudo isso gera um certo desconforto na gente, né? Tá pai trabalhando. Aí muda os horários. Mas tá tudo bem. No mais, tá tudo bem. Tudo em paz. E eu voltei aqui pra finalizar. Hoje é dia... Oito. De setembro. E nós iremos apresentar o Rubem na igreja. Nós não batizamos criança. Nós apresentamos a Deus. O bebê já apresentará a Deus desde a barriga, né? Mas a gente tem esse momento de agradecimento. Assim, ou de gratidão. E hoje só tá sendo a nossa igreja. Então, vamos apresentar o Rubem hoje. Eu vou tentar gravar um vlog. E se eu gravar, eu posto aqui no canal. Fica ligado lá no Instagram. Eu tô sempre por lá. Nós estamos sempre lá. Aí todos os dias eu faço um devocional. Durante a manhã a gente conversa. Então, segue lá o nosso Instagram. Que é umcasamentoemconstrução. Deus te abençoe a nossa vida em tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vlog. Tchau! Tchau!